Segunda-feira Lazer, aquele gol no futebol é quinta-feira E quando eu vim, já foi sextou Faz a cerveja gelada, eu tô com a rapaziada É fim de semana, não quero saber de mais nada Ninguém vai quebrar nosso clima, aqui é só felicidade Conversa fiada, não cabe no som da verdade Vambora! Faz a cerveja gelada, eu tô com a rapaziada Faz a cervejinha sexta-feira, vou tirar minha ordem Trabalhei a semana toda, agora eu vou curtir Ninguém vai quebrar nosso clima, aqui é só felicidade Conversa fiada, não cabe no som da verdade E cada dia da semana é um leão pra derrubar Trabalhei a semana toda, agora eu vou curtir minha ordem Passa rapaziada, é fim de semana, não quero saber de mais nada Ninguém vai quebrar nosso clima, aqui é só felicidade Conversa fiada, não cabe no som da verdade Essa é pra todo trabalhador Pra todo cara que batalha E no fim de semana eu tiro aquela roda assim, ó Aquele meio de rir Ah, e Oh, 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 oh É o misturadinho Valeu